Oi, tudo bem? Eu vi vocês passando. Estou participando de um casting para modelos. Eu queria que vocês, de repente, vocês dois fizerem um videozinho pequenininho. Vou ser rapidinho. Não pode deixar seu filme. Vamos lá. Está filmando? Está filmando. Não, está bom assim. Não estou? Não, moça, o que é isso? Você disse que era só para filmar aqui. O que você está olhando aí? Você perdeu o que aqui? Não, você tem tudo assim que você perdeu. Está aparecendo. Você nem conhece a moça. Você pode dar uma bolada. Para, para. Vamos embora. Ai, Fussadinha. Oi, tudo bem? Eu estou participando de um casting para modelos. Eu queria saber se vocês podiam só rapidinho fazer um videozinho. Pode ser até emocional. Vai atrapalhar você? Se quiser ficar aqui em pé. O que você achou do meu vestido? Se quiser ficar bom, está ótimo. Na verdade, você gosta. Mas vocês não gostam. Eu amo roda. Sim, para eu escolher. Ah, eu gosto. Obrigada. O que você achou, então, na minha boca? Não, minha querida, você está ótima. Só não estou gostando do jeito que você está olhando para o meu marido. Ele é bonitinho. Não, ele é bonitinho só porque o meu. Ei, ei, ei. Nossa, Jac valuation, bem bolado, bem bolado! Ah, está na苟 nada jurado. Bem bolada, bem bolada. Chapéuzinho vermelha... Chapéuzinho vermelha... Chapéuzinho vermelha, velho, 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 velha. luxo, mesmo Isto aí, ch низ! Néstimo homem, bem bolada, pegadinha. Você quer ver mais pegadinhas como essa? Se inscreva-se no canal e assista as pegadinhas mais sensuais da internet.